Música O vale que virou uma armadilha natural No programa de hoje vamos mostrar os estragos causados pela enxurrada em dois municípios Rio do Sul e Presidente Getúlio Casas inteiras foram arrastadas, inclusive com moradores dentro Trazendo um cenário de destruição e desespero Aqui nós estávamos dormindo e a água já estava entrando na casa Se a gente não tivesse voltado para ver como estava aqui Os quatro tinham morrido ali no meio do lodo, sabe? Estavam soterrados ali Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola Um programa de agricultor para agricultor Mas que também pode inspirar e informar você da cidade E nessa edição também há destaque Pato para exportação Você vai ver como o produto típico da culinária catarinense ganhou o mercado externo Nas propriedades rurais ele se tornou uma alternativa para as granjas de frango vazias E na indústria, rotulagem gourmet Tem que ter dedicação, né? Acho que é a chave de tudo, né? Tu se dedicar ao teu trabalho No TBT da semana, a história da família Possamai O leite produzido na propriedade vai direto para a cozinha industrial Na produção de queijos Há diversidade de uma propriedade rural Abelhas, abóboras, milho verde e principalmente as uvas Que nesta época do ano atraem os consumidores As pessoas de fora que a gente nunca viu fazem novas amizades Tudo ajuda ali a melhorar a coisa E em ritmo natalino, a Marisa vai ensinar o passo a passo de um bolo de mel E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente O Vale Agrícola cheio de informação para você Está só começando O Vale do Itajaí, nossa sede E que muitas vezes a gente fala aqui por orgulho Parou nesta semana para lamentar os mortos E também os prejuízos Depois de longos meses de estiagem Em um dia a terra encharcou E no segundo dia com a chuva torrencial A terra deslizou A situação mais grave está em dois municípios Rio do Sul e Presidente Getúlio Faltam palavras para descrever as imagens que gravamos Na localidade de Valada São Paulo em Rio do Sul Os morros simplesmente desmancharam Jogando para dentro da Valada Árvores, pedras e muita lama Casas inteiras foram levadas Ou pelos entulhos Ou pela correnteza O riacho se transformou em uma verdadeira tromba da água E foi invadindo o que tinha pela frente Seu Cássio não esquece os momentos de terror Aqui nós estávamos dormindo E a água já estava entrando na casa Fui na casa do meu sogro Daí começou a cair essas montanhas ali A Larice saiu de casa com os dois filhos Minutos antes do deslizamento E coisa que onde as estradas se encontram Estava passando bastante água Daí a minha filha estava nas minhas costas E o meu menino no meu colo Deu só cair tipo de joelho dentro da água E coisa e se eu tivesse soltado eles Eu tinha matado todos os dois afogados Foi questão de um segundo Eu cheguei na estrada Já veio o barro E no meio do desespero A solidariedade A família também conseguiu salvar Outros quatro vizinhos E quando a gente estava ali no meio do lodo ainda Tirando a mulher ali Continuou descendo O que a gente sentiu até aqui sabe Se a gente não tivesse voltado Tipo para ver como estava aqui Os quatro tinham morrido ali no meio do lodo sabe Estavam soterrados ali Nós temos uma central de doações Na Secretaria de Assistência Social Na rua Verde Vale número 77 No bairro Cantagalo E ali já estão chegando muitas doações Que já estarão sendo distribuídas As famílias afetadas agora pela enxurrada O município de Rio do Sul Decretou calamidade pública Só nesta localidade choveu em seis horas O esperado para um mês inteiro Duas pessoas foram arrastadas pela correnteza Uma das vítimas é o irmão do Ademar O corpo foi encontrado entre os entulhos A cerca de um quilômetro do local da casa Na manhã desta sexta-feira O meu irmão e a mulher e a filha Subiram em cima no fogão A água vem só aqui no vento E quando tentaram descer A minha cunhada tentou abrir a porta Não conseguiu porque a água não tem Ele se machucou o braço E o meu irmão não conseguiu Foi embora assim com o entulho Os bombeiros trabalham sem parar em busca de outras vítimas Até o final da tarde de sexta Uma senhora de idade ainda permanecia desaparecida A gente está com força-tarefa Que são equipes especializadas em buscas Em eventos atípicos Então tem a força-tarefa do 15º batalhão Tem a força-tarefa do 3º batalhão A aeronave também está aí Cães de busca Em Presidente Getúlio Outro município castigado pelo temporal Um rio se formou no meio da cidade Levando pânico aos moradores Em cerca de uma hora Na noite de quarta-feira Choveu 121 milímetros Ela está lá dentro do carro Não vá, não vá, não vá para o carro Não vá, não vá Sobe, desce o carro É Júnior, cuidado É Júnior, cuidado, Júnior Gente, que desespero A gente nunca viu isso, gente Levando loja, levou contêiner Está levando pessoas O riacho do bairro Revolver Que tem cerca de 4 quilômetros de extensão Ganhou uma proporção jamais vista Na história do município Aqui ficava uma casa Onde estavam 7 pessoas Da mesma família Aqui era a casa do meu amigo Aqui o fundamento sobrou 7 pessoas foram embora Até o fechamento desta reportagem 12 mortes foram confirmadas Entre elas está a esposa O sogro e a sogra do Valdemar Que entrou em desespero Com a falta de informações Emocionado O comandante do corpo de bombeiros De Indaial Que auxilia nas buscas Lembra que o corpo Que acabou de resgatar Era de uma criança Com idade similar ao filho Esta moradora se emociona Ao lembrar momentos de terror Quando o marido estava Em um rancho perto do rio E não conseguia voltar para casa Se pegamos Vimos que estava só eu E a minha filha Aí o meu marido Lá no ranchinho Água quase levando ele E o ranchinho É bem perto da beira do rio Nós achávamos que o ranchinho Ia embora lá Aí de repente A gente só escutava barulho Meu Deus E o meu marido dizia Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer É muito triste Mas graças a Deus Depois ele conseguiu Voltar dentro de casa A gente deu iluminação Com o celular e coisa Daí ele conseguiu Sair do ranchinho Quando a água Deu uma baixada Aí ele conseguiu Pular a janela da cozinha E a gente ficou em cima Do jogo de cozinha Assim sentadinho Aí quando veio De repente a gente escutou Socorro, socorro Aí veio meu sogro Minha sogra Minha cunhada Tudo pedindo socorro Com a casa dele Desabou A gente nunca imaginava Passar por isso Aqui no Revolve Tanto Não sei de onde vem Tanto entulho Tanta coisa Sabe A motorista deste carro Também abandonou o veículo E ficou em uma árvore Chamando por socorro E eu vi ela E ela estava Pendurada na árvore Pedindo socorro Aí eu peguei Um lençol Joguei E ela segurou o lençol E eu e meu pai Puxamos ela Para dentro de casa Ela quase Ela afundou Na água E a gente puxou Ela para cima de novo E colocamos ela Dentro de casa 50 anos que moro aqui Que eu vim de muda aqui Eu nunca vi coisa assim Na minha vida Sete pessoas Continuam desaparecidas E 147 estão em abrigos Disponibilizados pela prefeitura Outras 137 Estão desalojadas Essa tragédia aqui na região do Vale de Itajaí É comparada ao Morro do Baú Em Ilhota Que aconteceu em 2008 E também outras de nível nacional Como Nova Fraiburgo Petrópolis E Teresópolis Tragédia que aconteceu No ano de 2011 As doações devem ser canalizadas Pela defesa civil E também pela assistência social Destes municípios A gente tem certeza Que esse pessoal vai se reerguer Nós passamos por essas localidades Com muita dificuldade Registrando também O drama dessas famílias E o que a gente mais viu Foi solidariedade Fica também o nosso abraço A todas as famílias Que foram atingidas Que perderam os bens Ou também entes queridos Nessa catástrofe da natureza Nós vamos agora para intervalo curto E na volta tem mais No TBT da semana A família que se dedica A produção de queijos Há mais de 30 anos Todo o leite É produzido na propriedade Sai da ordenha Direto para a cozinha industrial E tem muita diversidade Pintando na telinha A sabedoria dos pais Com o empreendedorismo Dos filhos Pequena propriedade É exemplo Em que as várias atividades Podem se completar O seu esforço De todos os dias Reconhecemos Na qualidade do seu rebanho Um plantel Bem alimentado E com um manejo correto É a nossa melhor matéria-prima Pecuarista Na hora de comercializar Seu rebanho Conte com o frigorífico El Gole O seu parceiro No campo Belíssimo sítio Localizado a 10 quilômetros Do centro de Rio do Sul O imóvel é um encanto Feito em madeira de lei E cuidado com extremo capricho Ideal para pessoas Que buscam o imóvel Para viver em meia natureza E a tranquilidade do campo No terreno ainda Há uma área Feita especialmente Para a criação de gado Com pastagem própria Para engorda e manejo dos animais Agende uma visita E venha conhecer Uma história que começou Há mais de 30 anos A receita do queijo Veio de Minas Gerais E conquistou espaço Na propriedade E também na mesa Dos catarinenses Todo o leite usado Na produção de queijos Vem da propriedade Dos possamai Um trabalho que envolve A família inteira Um queijo furadinho Saboroso E responsável Por transformar A vida de uma família inteira A dona Íria Que hoje atende Os clientes do balcão Na loja Em aterrado torto Pouso redondo Foi quem começou Esta história Junto com o marido Osmar Hoje já falecido Em 1944 Amorosa e Possamai E Letícia Veio morar para cá A família é de Ascura A família Possamai E o marido na época Veio com 8 meses de idade A mudança Veio com um caminhão Tocado a carvão E eles aqui foram comprando E lutando sempre Com arroz E vaca de leite E a gente anunciou A vida da gente Com um bolinho de leite De 6 litros Vendendo para o queijo Predileto Até que um amigo queijeiro Que tinha mandado o filho Para fazer um curso Em Minas Gerais Deu o incentivo E a receita Para a dona Íria Que começou a fabricar A iguaria De cara Já assim Teve saída A gente começou fazendo E esse Leandro Perini Pegava e levava Para as empresas Vendia E foi moinho Daí proibiram Vendiam o queijo Para fora Daí a gente estudou Fizemos um botequinho Muito pequenininho Comecemos assim Com aquele botequinho Aqui na frente E daí foi formando Uma clientela Estar à margem Da BR-470 A principal ligação Entre o litoral E a Serra Catarinense Fez toda a diferença O tal botequinho Foi crescendo E a produção Aumentando também E tudo quanto é lado Vai o nosso queijo Até para Rondônia Para tudo quanto é lado Agora vamos conhecer Um pouco mais Sobre este sistema De produção Que tem um grande diferencial Todo o leite usado Nos queijos É produzido na propriedade Com um sistema De semi-confinamento Duas horas por dia No pasto E o restante No galpão Com trato no coxo O filho Marlon É quem cuida Deste trabalho Eu quando era criança O meu sonho Era parar de estudar E tirar leite E a minha nona Sempre dizia Estuda meu neto E eu sempre com aquela Vocação do gado E gostar do negócio Eu sempre fui Daí desde novo Fui assumindo Mas não pense Que é fácil não São quatro horas Por ordenha Duas vezes por dia 365 dias por ano Uma certa questão De temos dia Que vai vencer Que é bastante É bastante trabalhoso O gado de leite É uma rotina Bem cansativa Nesse último ano Foi plantado 120 hectares De milho Para silagem É daí Tem toda a pastagem Para fazer É bastante corrida A qualidade do leite É essencial No rebanho A maior parte Dos animais É jersey Raça reconhecida Pela gordura do leite Importante Na fabricação De queijos São 230 vacas Em lactação Eu acho que tem Uma média De 25 litros De leite Média De vaca Isso já vem Desde uma questão Da nutrição Do animal A gente já faz Uma dieta Desde a genética Já tu trabalha Com a genética Já de mais sólidos Que tem uma produção De queijo melhor E a dieta Tu já trabalha Ela em cima De melhoramento Do leite Da qualidade do leite De sólidos Para cuidar Da parte de nutrição Das vacas E ainda economizar A família tem A própria fábrica De ração Tudo é feito Com planejamento Para não deixar Pontos sem nó Chega um ponto Que a margem de erro Tem que ser muito pequena Quando você tem um animal Você tem que ter Estilagem Em estoque Para não perder Sono de vardo Vaca sem comida Ela não produz Se der problema Em algum setor Vai estourar Lá na produção E se tu não tem produção Não tem conta Que se paga A responsabilidade É tão grande Quanto o nome Que a família Afirmou Nestas mais de três décadas Clientes Que vêm de longe Atrás do queijo Quero dois queijos E um meio É muito bom Para a gente Tomar café de manhã Pristique O queijo é vendido Por 26 reais o quilo Tem o colonial E o maturado Para dar conta Das pastagens Alimentação do gado Queijaria e comércio São 15 funcionários E a família Quase inteira E a Nora Trabalha aqui comigo Nós duas cuidamos aqui E o filho lá Que é o sócio Hoje é o dono E daí ele cuida lá Ele e a minha filha Cuida lá Tem o filho ali também Que planta o arroz E ajuda nas pastagens A família está chegando Hoje tem um filho De 15 anos Mostra interesse Em continuar Na atividade Se isso acontecer A gente A gente tem vontade De aumentar E continuar Senão Estabiliza Onde que está Hoje está na beira do aberto Tem produto bom Qualidade Sempre vai vender Sempre tem quem compra 5 horas da manhã Já começa aqui E daí até as 3 horas da tarde O queijo termina Fica assim De um dia para o outro A gente já vende É uma receita assim Que já sai quase pronto Quem faz muita falta É o seu Osmar Idealizador junto com a esposa Um sonhador Aquele que não parava De trabalhar nunca E é inspiração até hoje Dava muito bem Sempre trabalhou junto Na roça Junto no leite E junto no queijo E junto no comércio Quando ele faltou assim Não fez falta A saudade A companhia E eu e o pai Sempre a gente Caminhou junto Faz anos que a gente Já era tipo Sócio Sempre trabalhamos junto Eu e o pai Ele deixou um barco Que é a família E deixou um rem Para dar continuidade A aquilo que tanto amamos Quem experimenta uma vez Vira cliente De um sabor Que tem por trás Muito mais do que O amor pelos animais A história E a união De toda uma família Então a gente Não chegou hoje Assim do hoje Para o amanhã É uma história Atrás É bastante tempo Para te chegar Nesse setor Eu acho que Sozinho você não é nada Sempre tem que buscar Parceria, amizade Trabalho sério Foi com muito amor Com muita alegria Com muita garra Que hoje temos aqui Mas onde tem amor Tem Deus E onde tem Deus Não falta nada Aquela dica De produzir de tudo um pouco Pode ser um segredo Para se dar bem no campo Você vai conhecer agora Uma família Do município de Rodeio A família Hersen Que vive nesta propriedade A margem da BR-470 No município de Rodeio No Vale do Itajaí Conseguiu construir Um verdadeiro paraíso Que não faz parte De nenhum roteiro turístico Mas faz muita gente Dar aquela paradinha Sem nem mesmo Ter placa de identificação E precisa? Acho que não, né? Uma pequena propriedade Rural sustentável Que faz com que os jovens Pensem em ficar na agricultura Porque veem nos pais Um exemplo a ser seguido Oito anos Até Hoje com 60 anos Ainda estou Trabalhando nisso E com muito Prazer Os parreirais de uva Que dão água na boca Chamam a atenção Mas variedade É o que não falta Por aqui A propriedade Também tem caixas E caixas de abelhas Das mais variadas espécies Vaquinhas de leite Tangerina De todo tipo Aipim Abóbora E milho verde Um total de 30 hectares Divididos em 5 terrenos Todo esse amor Pela agricultura Começou anos atrás Quando o seu hold Ainda era criança O avô Que amava as abelhas Faleceu Deixando 112 caixas De abelha Como herança Anos depois O seu hold Tomou a frente Do negócio E aos 20 e poucos anos Dobrou a produção Comecei a vender o mel O mel de abelha Me deu o primeiro dinheiro Que eu ganhei Que era dinheiro meu Do meu trabalho E depois disso ali Eu continuei E até Dobrar cada vez mais Chegar a 100 caixas Passar de 100 caixas E chegar até 300 300 e poucas caixas É, são mais de 50 anos Aprendendo, testando E trabalhando muito Na agricultura Dedicação que vem de berço Desde cedo Era ele quem ajudava O pai na roça Plantio de arroz Gado de leite Verduras Milho verde O serviço Nas abelhas Na agricultura Geralmente Era só Os domingos à tarde E nas horas De folga Quando sobrava um tempinho Aí eu Trabalhava Nas abelhas Mas sempre Sobrava um tempinho Para se dedicar Ao que ele realmente gostava A vida do agricultor Sempre foi desafiadora Já que a responsabilidade Do trabalho Era com ele Mas soube fazer Dos desafios Uma forma de crescimento O meu pai Não podia mais Aí eu toquei o arroz A parte de verdura Hortaliça Plantava aí De tudo Quanto que era Tipo de hortaliça Para conservas E foi nessa produção Que o seu hold Deu uma reviravolta Gigantesca Na forma de produção Isso há 25 anos Desanimado Desanimado Com o preço Que é muito bonito E eu acredito Que tem bastante retorno Aí a gente Iniciou O plantio da uva Mas sem conhecimento Nenhum Então ele foi fazer Uns cursos Com a prefeitura E de lá Ele se admirou Por causa da uva E daí então ele chegou Em casa E disse Olha Eu acho que a minha ideia É de fazer Um pareiral de uva Esse foi o começo dele A gente que fez O casal foi pioneiro Na produção Na região Hoje são 5 mil pés De uva Do tipo Niágara Rosada Mas no início Eram apenas 800 pés Mantendo Todo o restante Das culturas Já que a dona Maria Além de agricultora Também trabalhava Como costureira Ajudei no final de semana E às vezes Quando a gente Tinha férias Feriados Aí eu ajudava Sempre ele na roça De manhã Trabalhava Segundo turno Daí de manhã Eu ajudava ele também Com a dona Maria Se aposentando Com a ajuda Das duas filhas Que também trabalham Fora durante o dia E do genro Que faz questão De ajudar Mesmo com outros Dois empregos Há cinco anos A família decidiu Abandonar de vez O plantio do arroz E aumentar A produção de uva Nos tempos de colheita Como agora São colhidos Uma média De dois mil quilos De uva por dia E são distribuídos Para uma rede De supermercados Da região E também Para o Ceasa Todas as minhas ideias Nunca foram contra Sempre foram apoiando E me ajudando E hoje Isso ali É uma grande força Que para mim também Que até eu possa Já trabalhar Pouco ou menos Porque eles estão Me ajudando Nisso ali também E sempre ajudaram E eu acredito Que vão continuar Me ajudando ainda É, folga realmente Não é uma palavra Muito conhecida por aqui Mas a família Hercin também Nem faz questão Já que o esforço Tem valido a pena Tem meses Que a gente até Tem um pouco de folga Mas tem meses Que é bem puxado Porque daí Então vai entrar A uva Em julho Fim de julho Para agosto Daí tem que ser A bondagem Dela Tudo E depois Vem as abelhas Valeu a pena Na verdade A gente Eu Na verdade Eu gosto De trabalhar Com isso Pessoas de fora Que a gente Nunca viu Faz novas amizades Tudo Ajuda ali A melhorar a coisa Entre a nova E a antiga geração A ideia é uma só Melhorar a produção O consumo E buscar na agricultura Um futuro melhor Para a família Eu acho que Pode ainda melhorar muito Sabe Tem tudo para dar Ainda mais certo Nós vamos agora Para o intervalo curtinho Nós vamos para o intervalo curtinho E na volta Tem o pato Tipo exportação E você vai aprender Com a Marisa Uma receita tradicional De um dos queridinhos Do Natal O bolo de mel Desde muito cedo Diariamente A fartura que chega A nossa mesa É o resultado De uma perfeita combinação O trabalho do homem do campo E a excelência Em nutrição animal Das rações Cravio Produtos desenvolvidos Com ingredientes Selecionados do campo Alta tecnologia E experiência De mais de 40 anos De quem se preocupa Com o resultado final Um plantel produtivo E saudável Rações Cravio Tecnologia Conquistando resultados A EcoSat A EcoSat é a única Do segmento Certificada pela Sociedade Brasileira De Reabilitação Traumatológica E Ortopédica O processo de fabricação Dos colchões Eco E acessórios Do sono Da EcoSat É certificado Pelo ISO 9001 Produzimos alta tecnologia Para preservar Seu maior patrimônio Sua saúde Diga sim A vida Conforto E cuidados Com sua saúde E bem-estar Colchões EcoSat Sinônimo de longevidade A vida no campo Não é como a vida na cidade O barulho do despertador É diferente O cheiro do café A música A gente gosta de fazer As coisas de outro jeito Do nosso jeito Quando precisamos de algo Basta procurar Os amigos do Cicobi Que sempre nos deram Todo o apoio Cicobi O parceiro Do produtor Rural catarinense Muito antes Do agronegócio Ter esse nome bonito Em Santa Catarina É muito comum O consumo Do marreco recheado Herança dos colonizadores Só que sem encontrar O produto Nas prateleiras Uma agroindústria Encontrou um nicho De mercado E conseguiu Integrar agricultores Que também estavam Com as granjas De criação De frango Vazias O resultado Desta parceria É pato Tipo exportação Além de abastecer O mercado interno Esse produto Vai até para as arábias E gera emprego E renda Na cadeia produtiva O som dos patos Na granja Pode até ser estridente Nos dias finais Da criação Mas soa Como música Para os ouvidos É sinal De trabalho E renda Para as famílias Agricultoras E tanto Para o Idionei Como para o Dionísio Moradores Do município De salete Oportunidade De voltar A trabalhar No campo Da cidade Para o Mareco Contente Porque tipo assim A qualidade de vida Na agricultura É bem melhor Do que na cidade Estou contente Aqui com o Mareco Trabalhei quatro anos Fora na metalúrgica Aqui em salete Aqui depois Optei por voltar De novo Na questão Que é fato Os avicultores Tem mais uma questão Em comum Antes dos patos As granjas Tinham produção De frango Só que em 2014 Os contratos Foram rompidos E os espaços Ficaram vazios A família do Idionei Tem duas granjas Com capacidade Para 7.200 aves E ficou fechada Por três anos Até chegarem os patos Quando ele vem Com os primeiros três dias Que é mais Que tem que virar a noite Cuidando Porque ele se amontoa E coisa Para tocar E coisa Mas depois É bem tranquila Onde seu pai Falava do frango Que tem melhor De coloridade Que o frango A criação dos patos Também funciona Em sistema de integração A agroindústria Fornece os filhotes Ração e outros insumos E assistência técnica Cabe ao agricultor Comprar a maravalha Para fazer as camas Cal para desinfecção Energia elétrica E manutenção Dos aviários As aves Chegam com um dia De vida O frango E o pato Eles têm uma diferença Principalmente Na ventilação E diminuição Da temperatura Por exemplo O pato Ele precisa De menos temperatura Então quando a gente Fala de primeiro dia De 29 a 30 Para o pato E de 32 a 34 Para o frango Então é muita diferença E o frango Com o aquecimento Que a gente precisa Segurar muitos dias O aquecimento A gente teve que adaptar O produtor do pato Que ele precisa Ventilar mais do que aquecer Os patos chegam ao ponto De abate Por volta dos 40 dias De vida E o que chama a atenção É a taxa de conversão Para atingir cerca de 3 quilos Eles consomem 6 quilos De ração Mas em alguns lotes Essa média chegou a ser ainda menor Cerca de 1.8 Gosta de ração peletizada E não farelada Então tudo isso A gente prioriza Na nutrição deles Para melhorar desempenho Para evitar desperdício também Que também Quanto mais a gente aproveitar O alimento Mais em conta A produção O valor por quilo dele Apesar de ter uma natureza De gostar de água A adaptação às granjas É considerada satisfatória A água e ração Ficam disponíveis 24 horas por dia Para evitar a entrada de doenças Controle rigoroso As granjas ficam de portão fechado E visitantes não são permitidos A não ser em exceções Autorizadas pela empresa As camas são trocadas A cada 6 ou 7 lotes E a cada saída A maravalha é mexida E esterilizada Com o uso de cal virgem A água tem cloro Para garantir a qualidade E 3 vezes por semana Ainda é feita a pulverização aérea Com desinfectante Então a nossa meta é 3% De mortalidade Desde o dia do alojamento Até o final Então ele tem A característica dele De mortalidade inicial Um pouco mais elevada E o lote tem um padrão De pouca mortalidade Então quando a gente tem Uma mortalidade Fora do normal A gente já acende Um alerta Para poder fazer Um controle Avaliar se tem Alguma coisa diferente Que a gente possa Estar atuando Para evitar Um problema maior Para mostrar A segunda etapa Deste processo Estamos no município De Indaial Na região do Vale Do Itajaí A agroindústria Tem 300 funcionários E abate em média 250 mil patos Por mês São 16 mil aves Por dia Entre patos E frangos orgânicos O trabalho começou Em 1995 Quando o frigorífico Viu no produto Um nicho de mercado Além de ser um produto Extremamente rico em ferro E é uma proteína Saudável E também gourmet Então você faz Você faz Vamos dizer assim Uma bela figura Cozinhando um prato O marreco recheado É tradição em Santa Catarina Herança dos colonizadores Alemães Estrela das festas De outubro O estado ainda É o principal consumidor No Brasil Mas a empresa Trabalha para mudar isso São dezenas de opções Entre pato inteiro Temperado Cortes como peito Coxa Linha assa fácil E venda de miúdos Por exemplo Um hambúrguer Feito de pato Uma linguiça Feito de pato Um produto já temperado Pronto para você assar Então A gente está adaptando Produtos Que sejam Mais fáceis No dia a dia Das pessoas Isso migrou um pouco Da característica De vender só pato inteiro Inteiro congelado Com os miúdos Para produtos porcionados E convenientes Para o dia a dia Das pessoas E tem também Muito pato Indo para exportação Destaque para a Ásia Com a abertura De mercados Como Japão E Hong Kong África E Oriente Médio Onde a empresa Entrega 70% Do pato Que é consumido Tudo graças A certificação Halal Que atesta O padrão De qualidade internacional Um profissional De uma entidade Islâmica Fiscaliza Todo o processo De abate Tem toda aquela questão De voltado para a meca Então o peito Do animal E o sangrador Tem que ter uma posição Em relação a meca E alguns processos internos Não pode ter cruzamento Por exemplo Com carne suína E essa fiscalização Ela é toda Ela rastreável Vamos dizer assim Do integrado Até o cliente final Do interior De Santa Catarina Para os mercados Mais exigentes Do mundo Os estrangeiros Descobriram a qualidade Do produto brasileiro E assim O pato Ou marreco Faz girar a economia Tem que ter dedicação A chave De tudo É você se dedicar Ao seu trabalho A estar dando Um retorno financeiro Bom É mais tranquilo Trabalha em casa Na sua casa É bom De trabalhar com ele Até de ficar Admirado Tipo assim Que vai tão Para longe E aqui É consumido Tão pouco É uma carne Tão preciosa É saborosa É tudo E aqui Fica Bem pouco Você deve estar Se perguntando Afinal É pato Ou é marreco Que não é a mesma coisa Os criadores Conhecem mais Como marreco Só que segundo O Ministério da Agricultura Essa raça É conhecida Como pato De Pequim E é isso Que é usado Também Nas embalagens Da empresa O verdadeiro Bolo de mel É aquele Em que a massa Fica descansando De um dia Para o outro Para apurar O sabor Essa receita Agrada o ano inteiro Mas ganha Ainda mais espaço Na mesa Nestes tempos De Natal Oi pessoal Tudo bem Meu nome é Marisa Eu vou ensinar vocês A fazer um bolo de mel Que é tradição De Natal A gente vai começar Lá na minha cozinha Onde nós vamos Derreter O mel Em banho-maria Junto com o açúcar E junto com a manteiga Nesse pote Eu tenho 500 gramas De mel Que eu vou colocar Dentro dessa panela Com água quente Para derreter Em banho-maria Vou acrescentar 250 gramas De açúcar E 125 gramas De manteiga Essa é a parte Mais demorada Da receita Ela deve demorar Uns 20 minutos Até derreter O mel O açúcar E a manteiga Mas é muito importante Fazer ele No banho-maria No fogão Ao invés do micro-ondas Por conta do ponto De Do ponto da manteiga Se você colocar ela No micro-ondas A manteiga vai Ferver Antes do mel E o açúcar Derreter E daí Perde o bom Da receita Ó pessoal Esse é o ponto Do creme Ele tá bem homogêneo O mel O açúcar E a manteiga Derreteram E incorporaram Formando um creme Agora é só Deixar esfriar Por uns minutos Pra depois Misturar junto Com o trigo Nessa bacia Aqui Eu tenho 750 gramas De trigo E agora Junto com o trigo Eu vou misturar Uma xícara De uvas passas Uma xícara De nozes Picadas Três colheres De fermento De bolo Raspas De um limão E mais condimentos Esses condimentos Eles ficam A gosto De cada pessoa Pode ser Canela Baunilha Funcho Anis Mas como eu não gosto De funcho E anis Eu só coloco Uma colher De canela E uma colher De açúcar De baunilha Junto Primeiro A gente vai Misturar Toda a parte Dos secos E depois Nós vamos Colocar O mel Derretido Junto a Essa massa Seca Agora A gente Despeja O mel Quente Aqui Junto E agora É só Mexer Até a massa Ficar Bem homogênea Não é pesado De mexer Porque o mel Ainda está quente Mas Conforme o mel Vai esfriando A massa Vai ficando Bem pesada Mas dá Para mexer Tranquilo Com uma colher Agora A nossa massa Já está assim Já está Bem incorporada Então O que Que eu vou Fazer Eu vou Misturar Dois ovos Inteiros Batidos Junto com A massa E agora Eu vou Colocar O licor De café Esse licor Também pode Ser substituído Por licor De chocolate Ou licor De cacau No meu caso Eu estou usando O licor De café E junto Com essa Meia xícara De licor De café Eu vou Colocar 15 gramas De bicarbonato 15 gramas Vai dar Aproximadamente Uma colherinha E meia Eu vou Misturar Muito bem Misturadinho Até ele Dissolver Todo E depois Eu vou Adicionar Junto Com a massa Ó Esse é o ponto Correto Da massa Ela é uma massa Bem firme Ela se quebra E ela está Bem pesada De mexer Agora nós vamos Deixar essa massa Descansando Por 24 horas Para assar Só amanhã Mas como eu já fiz Uma massa ontem Nós vamos assar hoje A massa que eu preparei Ontem à noite Agora para espalhar Ela Ela vai estar Bem durinha Por causa do mel Então não tem jeito Mesmo A gente vai precisar Espalhar ela Com a mão Dentro da forma Eu sempre faço Em duas formas Uma forma maior Que é essa aqui E depois eu faço O restante da massa Numa forma Mais pequenininha Eu coloco Primeiro com a colher Alguma Um pouco de massa Na forma E depois eu vou Espalhando com a mão A grossura Que eu deixo A massa É aproximadamente A grossura De um dedo Aí para assar Eu faço o seguinte Eu coloco o forno Em 200 graus E coloco a forma Dentro do forno Em torno Em torno De 20 a 30 minutos Dependendo De cada forno Para fazer a cobertura Nós vamos precisar De uma xícara De uma xícara de açúcar E um quarto De xícara De água E nós vamos Deixar ferver Ao ponto de fio Eu já cortei O bolo Em quadradinhos O tamanho Que eu quis Para facilitar Porque depois Que o açúcar Seca Fica mais difícil Para cortar Olha só Como fica A massa O bolo Ele fica Bem escuro A massa É bem firme Mas ao mesmo tempo Ele também Fica bem fofinho A pergunta Que todo mundo Faz para mim A respeito Dessa receita É se a massa Precisa descansar De um dia Para o outro Sim Ela precisa descansar Porque é justamente Esse tempo de descanso Que faz com que O sabor do mel Fique mais apurado E agora Chegou a melhor parte Que é provar o bolo Eu sou suspeita a falar Porque eu amo muito Essa receita E eu faço ela Todos os anos Mas Vamos lá Vamos provar Nossa Ficou muito gostoso mesmo Vale a pena Fazer essa receita Pessoal E outra coisa Bem legal Desse bolo É que ele pode Ser guardado Por alguns dias 3, 4, 5 dias Não tem problema nenhum E com o passar dos dias Ele até fica mais gostoso O importante Só é armazenar Ele num pote Bem fechado Para que ele não resseque Mas ele vai ficar Muito gostoso No passar dos dias Já sabe né Se fizer Marca a gente lá no Instagram Arroba Vale Agrícola Oficial E antes de terminar Nós queremos deixar Mais um abraço Nossa solidariedade As famílias atingidas Pela enxurrada Aqui na região Do Vale do Itajaí Véspera de Natal Cenas de terror Não vai ser fácil Talvez nem no Natal Que vem Talvez nem tão cedo Mas a gente deve Se permitir chorar A gente deve Se permitir lamentar Afinal É a nossa casa Dos nossos amigos Dos nossos conhecidos Mas Depois de um tempo É preciso Arregaçar as mangas E recomeçar Tenha dias produtivos De trabalho A gente se vê Até mais Tchau 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 Tchau